E agora tem vagas de emprego pra você. Ger Transportes oferece vagas para gerente de transporte. Mande seu currículo para pessoalseleção.com. Transportadora Transile oferece oportunidades para motorista carreteiro com experiência. Os interessados devem ligar neste número 0800 645 1013. Na Dinâmica Engenharia tem vagas para pedreiro, gesseiro e servente. Mais informações 30870924. A Brasal Incorporações oferece oportunidades para técnico em edificações para obras. Ligue neste número 3609-5978 ou acesse nosso site tvsd.com.br.